Bem-vindos a mais uma receita aqui do canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma torta de fricassê que fica delicioso. Então não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se você não for inscrito, já se inscreva. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos para a receita. Para começarmos essa receita, vamos precisar de um potinho de maionese. Vamos adicionar 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Mas eu vou adicionando 1 xícara por vez e misturando até chegar ao ponto da massa que eu quero. Vou adicionar 1 colher de café de sal, voltar a misturar e vamos dando o ponto da massa com farinha de trigo. Já coloquei 3 xícaras de farinha de trigo. Agora, a meia xícara, eu só vou secar a massa até ela ficar bem consistente que dê para abrir. Vamos passar essa massa para a mesa e vamos acabar de secá-la na mesa. Vou polvilhando farinha de trigo aos poucos até ela ficar bem sequinha que dê para abrir. Feito isso, nós vamos reservá-la e vamos para a próxima parte da receita. Vamos pegar o liquidificador, vamos adicionar 2 latinhas de milho sem a água da latinha, 2 caixinhas de creme de leite e vamos bater tudo muito bem. Depois de bem batido, vamos reservar e vamos para a panela. 1 fio de óleo na panela, vamos adicionar 1 meia cebola picada, vou deixar dourar e vou adicionar 3 dentes de alho. Vou deixar ficar bem douradinho e vou adicionar 1 kg de peito de frango já desfiado. Agora eu estou adicionando tempero, esse tempero meu é caseiro, que eu faço, já tem de tudo nele. Mas aí na casa de vocês, vocês colocam o tempero a gosto. Agora eu vou passar essa mistura de creme de leite e milho para ele, vou misturar e já está pronto o nosso recheio. Agora vamos voltar para a mesa e vamos pegar aquela massa que já deixamos reservada, vamos dividi-la ao meio, metade dela vai ser para a base e a outra metade vai ser para a tampa da nossa torta. Vou fazer uma bolinha e vou abri-la conforme a forma que eu vou utilizar. Como ela é redonda, abri redondo. Vamos passá-la para a forma e vamos acertá-la muito bem nas bordas e vamos tirar as rebarbas que sobrarem dessa massa. Vamos reaproveitar essa massa na tampa. Caso sobre, aí não tem o que fazer. Ok? No fundo eu vou colocar queijo mussarela já ralado, vou adicionar esse nosso frango que fizemos, vou ajeitá-lo muito bem na nossa forma e vou deixar ele bem nivelado para que fique bem retinha a nossa torta. Por cima, vou colocar mais queijo mussarela. Se você quiser também colocar no recheio requeijão, também pode. Estou fazendo o mais básico possível para que todos possam fazer. Agora para a tampa é a mesma coisa. Vou fazer uma bolinha, vou abrir essa massa e vou colocar em cima dessa torta. Vamos adicionar em cima, vamos tirar a rebarba e já está pronta a nossa torta. Vamos pegar uma gema, batê-la com um garfo e vamos pegar um pincel para passar por cima. Passe por cima da torta toda, sem deixar nenhum espaço sobrando. Após isso, nós vamos finalizar com orégano por cima para ficar bonita a nossa torta. E vamos levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uma hora. Mas fiquem de olho no forno. Após isso, nossa torta já está pronta. E olha que delícia que ficou. Vou tirar um pedaço aqui para vocês darem uma olhada por dentro dessa torta. Ela fica super sequinha, molhadinha por dentro. E olha o queijo como fica puxando. Vocês vão adorar. Se você gostou dessa receita, não esqueça de curtir o vídeo que isso ajuda muito o canal a crescer. Faça aí na sua casa que eu tenho certeza que todos vão adorar. Então, gente, se você gostou da receita, não esqueça de deixar aqui seu comentário me dizendo o que você achou dessa receita. Agora eu vou ficar aqui provando essa delícia. Olha isso. Tem como ficar ruim? Impossível. Muito bom. Maravilhoso. Faça aí na sua casa e me diz como ficou. Vou adorar saber. Então, a receita de hoje foi essa. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau.